Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de um programa sensacional da Microsoft, que eu nunca falei aqui, é novidade, Microsoft Whiteboard. Exatamente o quadro branco, ele é muito interessante, porque é muito mais que um quadro branco, muito mais que um punch brush, um simples programa para você desenhar. Então eu vou mostrar aqui que a gente pode rabiscar na tela também, mas ele faz muitas coisas esse programa. Ele tem régua, tem o card de anotação, você pode pôr imagem, pode fazer um monte de coisa, eu vou mostrar para você. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para baixar um monte de modelo, suporte que a gente deixa disponível e bora para a tela. O Microsoft Whiteboard é muito simples de utilizar e muito simples de baixar também. Se você tem aí as versões novas do Windows, basta você vir aqui no campo de pesquisa e vai pesquisar o Whiteboard. Ele tem exatamente essa imagem aqui, Microsoft Whiteboard. Se você não tiver o programa instalado, você pode digitar e pressiona aqui na pesquisa, ele vai te redirecionar para a web, para entrar lá no site da Microsoft e baixar o programa. É um programa independente, muito leve, então ele não vem junto com o Office, como a gente está acostumado. Você vai baixar ele separadamente. Assim como eu já falei desse programinha aqui também, que é o Capture Esboço. É outro programinha independente da Microsoft, muito legal também para fazer uma outra coisa, para recortar imagem. Quando eu entro no Microsoft Whiteboard, eu tenho essa visão, geralmente com esse quadro aqui para você iniciar do zero. Nesse caso eu tenho já um quadro aqui com imagens, para mostrar algumas coisas relacionadas a imagens. Você vai precisar ter uma conta da Microsoft, note que eu estou conectado aqui, e você vai adicionar um novo quadro. A princípio você tem de fato um quadro branco aqui, mas nós temos muitas possibilidades, é o que eu vou mostrar agora. Como todos os programas da Microsoft, eles estão muito atualizados. Então você pode trabalhar sozinho, ou pode convidar pessoas, isso é bem legal. Nesse campo aqui em cima nós temos Convidar Alguém. Então você pode ter um projeto aqui compartilhado com uma pessoa, ou na empresa, por exemplo, isso é muito legal. Aqui no lado esquerdo eu tenho uma seta para que eu volte lá para o painel, eu posso incluir novos quadros. Então é bem simples, venho aqui para o meu quadro branco, mas você pode criar vários. Posso adicionar mais um quadro, quando eu volto tenho vários quadros aqui criados. É bem simples de trabalhar. Quando eu venho aqui para o quadro branco, a primeira coisa que eu noto é que eu tenho essa barra aqui embaixo, com várias possibilidades. A primeira delas é que eu posso trabalhar com várias canetas. Isso aqui é muito legal, porque eu tenho vários tipos de canetas, tenho todas as cores possíveis. Se eu clico duas vezes numa caneta, olha o que eu consigo ver. Todas as possibilidades. Além de escolher várias cores, eu posso mudar a espessura da caneta. Eu tenho aqui também uma caneta mais grossa, como se fosse um marca-texto, eu posso mudar também a espessura, posso mudar a cor, várias possibilidades aqui. Quando eu escolho uma caneta e sua respectiva cor, por exemplo, roxo, eu posso sair rabiscando na tela. Mas o grande barato dessa tela é que ela é uma tela infinita. Exatamente isso, eu já vou mostrar para você por que é uma tela infinita. Continuando aqui na nossa paleta de canetas, nós temos uma borracha. Obviamente, eu clico na borracha, eu posso ir apagando. E essa borracha é muito interessante, porque ela reconhece quando você quer apagar bastante coisa, e ela vai aumentando o tamanho. Então, é bem interessante essa borracha. Ela tem um reconhecimento aí do espaço bem legal. Vou deixar um pouco aqui do meu rabisco. Depois da borracha, eu tenho a régua. Essa régua também existe no Capture Esboço, ela é muito especial. Quando eu clico na régua, eu posso mudar o ângulo da régua. Como que eu mudo isso? Posiciono o cursor sobre a régua, aí sim eu posso mexer no scroll do mouse, para mexer na angulação. Aí eu posiciono a régua, depois clico numa caneta qualquer, e olha o que eu faço. Eu posso fazer traços certinhos aí com a régua. Posso mudar a angulação da régua de novo, e traçar mais riscos aqui, bem interessante, conforme a necessidade aí do projeto. Para desativar a régua, basta clicar mais uma vez aqui sobre a régua, bem fácil. Depois disso, nós temos a seleção de laço. A seleção é muito simples, para você selecionar algo que você tenha feito, e aí você pode arrastar e mudar para qualquer lugar, muito fácil de utilizar. E eu tenho também desfazer ou refazer, aquelas setas para você se arrepender e voltar um passo atrás, ou adiantar um passo adiante. Pode ser bem útil em projetos, que a gente tem vários detalhes aqui. Depois disso, eu quero sair aqui do ambiente dos lápis. Como eu faço? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui com o visto, e olha que interessante, eu saio daquele ambiente de escrita, vamos dizer assim, e eu entro num outro ambiente, onde eu posso fazer mais coisas no whiteboard. Isso aqui é bem interessante. Se eu quiser voltar para as canetas, basta eu clicar aqui, modo escrita. Eu volto para as canetas. Clico no visto e volto para esse outro ambiente. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui muito legal é adicionar um texto. Então eu clico aqui, por exemplo, whiteboard. E aí eu posso arrastar, fazer várias coisas aqui. Posso clicar nesse cantinho aqui. Esse cantinho é muito interessante nesse programa. Além de você aumentar as coisas, você pode rotacionar. É muito fácil. Olha isso. Clico no cantinho, eu posso aumentar aí a palavra, vou diminuir aqui também, whiteboard. E eu vou deixar esse whiteboard aqui no canto, para a gente ocupar bastante o espaço. Eu vou mostrar para você que é uma tela infinita. Isso é muito legal. Depois de adicionar texto, eu tenho isso aqui, adicionar nota. Isso também é bem legal. Quando eu adiciono uma nota, eu vou colocar um post-it ali, uma anotação. Olha que legal. Posso simplesmente selecionar, Ctrl-C e Ctrl-V, adicionar mais. Ou eu posso vir aqui e adicionar mais notas. Posso posicionar facilmente ao lado, posso posicionar embaixo. E a minha tela vai se ajustando automaticamente. É muito legal. Outra coisa interessante, é que nós podemos trabalhar com imagens aqui no whiteboard. Quando eu clico no menu imagem, eu posso trazer uma imagem da internet. Como estamos falando da Microsoft, é claro que eu vou buscar essa imagem no Bing, não no Google. O Bing é o buscador da Microsoft. Então vamos aqui no Bing, eu vou digitar aqui, moto, para encontrar uma moto bem bonita online. Claro que você tem que ter cuidado com o uso dessa imagem, pelos direitos autorais. Vou utilizar aqui uma moto bem bonita, e olha a facilidade, a leveza desse programa. Você pode aumentar e rotacionar essa imagem de forma muito fácil, e posicionar na sua tela. Muito legal mesmo de utilizar. Volto aqui em imagens, eu poderia pegar uma imagem da minha câmera, mas nesse caso eu já estou utilizando a câmera. Posso pegar da biblioteca, por exemplo. Quando eu venho na biblioteca, eu posso escolher uma imagem que eu tenha no dispositivo, no meu computador. Vou escolher aqui esse tubarão, essa paisagem bonita aqui, essa imagem aqui amarela bem bonita, e essa colorida. Vou dar o abrir, e olha que facilidade. A imagem surge, eu posso manusear de forma muito simples aqui no meu projeto. Então a gente trabalha com imagens de forma muito leve aqui no Whiteboard. É sensacional esse programa. Vou deixar aqui, por exemplo. Depois do menu imagem, eu tenho outro menu aqui, menu inserir. E aqui eu tenho ainda mais possibilidades. Quando eu clico no menu inserir, eu tenho colar. Caso você tenha copiado alguma coisa, você pode colar utilizando esse atalho aqui, sem utilizar os atalhos do teclado. Eu também posso inserir uma grade de anotações. Isso é bem legal. Olha que interessante. Vou posicionar aqui um pouco abaixo, e você já vai vendo que nós temos, de fato, um quadro infinito. Ele vai se ajustando de acordo com os objetos, com as artes que você vai colocando no quadro. Aqui na grade de anotações, é muito legal. Você pode escrever um texto por cima, se você quiser utilizar o texto que eu mostrei aqui, ou você pode escrever dentro do Note. Então, você clica duas vezes na anotação, ou nesse lápis aqui para editar, e pode começar a digitar à vontade. Então, é muito legal, porque ele já entra formatadinho. Muito interessante. Voltando aqui no menu inserir, nós temos também lista de visualização. É um outro quadro aqui já formatado, pode ser útil aí para você anotar tarefas, fazer um brainstorm, anotar uma atividade. Você pode utilizar como quiser o whiteboard. Volto aqui no menu inserir, eu tenho também a lista de acompanhamentos. Olha isso. Clico aqui, é uma outra lista pré-formatada, bem legal também. E você pode utilizar para acompanhar tarefas, problemas, para fazer brainstorm, você utilizar como quiser no seu painel, assim como a lista. Volto aqui no menu inserir, eu tenho também modelos de visualização. Isso aqui é bem legal, porque quando você tiver um painel em branco, eu posso aplicar um modelo pronto. Modelo de visualização, eu tenho aqui, modelo de um debate, modelo do Kanban, modelo retrospectiva, você pode escolher um dos modelos. Eu vou por aqui o Kanban, por exemplo, e olha que legal. Ele já tem um modelo pré-formatado, eu posso editar tudo que está escrito, posso começar a escrever anotações, eu já tenho um formato bem legal para não começar do zero no whiteboard. Voltando aqui no menu inserir, eu ainda posso inserir um PDF aqui dentro, posso inserir um documento do Word, um documento PowerPoint, eles se conversam tranquilamente. Lembra que eu falei no início que nós temos aqui um quadro infinito? Agora eu posso utilizar o scroll do mouse e diminuir. Olha o que acontece. Eu consigo visualizar tudo, e por mais que eu continue colocando fotos, anotações, objetos, rabiscos, eu vou sempre enxergar o meu quadro, porque eu posso reduzir o tamanho e enxergar tudo. E claro, aumentar para ir a determinado local, caso eu queira ver maior. Isso é muito bacana. Uma outra possibilidade legal, vou dar uma ideia aqui, é que você pode utilizar o whiteboard para fazer uma apresentação de imagens, por exemplo. Imagina que você tem aqui um monte de imagem e quer ir comentando as imagens. Olha a facilidade. Você pode aqui, arrastando as imagens e comentando, dá para fazer uma apresentação de imagens de forma muito fácil. Isso porque o whiteboard é muito leve. Se você mexer no whiteboard, você vai perceber que é fácil demais arrastar a imagem. Não é aquela coisa pesada, que fica travando o computador, não. É muito leve, vale bastante a pena. Agora imagina que você criou o seu projeto e você precisa gerar uma imagem, ou imprimir, ou exportar. É muito fácil também. Você volta aqui no seu menu inicial, eu entro no projeto, onde eu tenho aí o projeto que eu quero transformar a imagem, quero exportar, por exemplo. Olha como eu faço. Volto aqui no menu e eu tenho aqui o menu de opções, esses três pontinhos. Quando eu clico nos três pontinhos, eu posso convidar participantes, eu posso excluir esse quadro, posso relatar um problema, mas eu posso exportar. Isso é bem legal. Quando eu clico em exportar, ele vai abrir a caixa salvar como do Windows. Eu posso definir um local, por exemplo, área de trabalho, eu vou dar um nome aqui, quadro, teste. Note que ele vai salvar em PNG, então nós vamos transformar isso aqui em imagem. Agora aqui na minha área de trabalho, olha o que eu tenho. O meu quadro transformado em imagem. Então posso clicar duas vezes, eu tenho aquela imagem criada. Poderia utilizar no PowerPoint, poderia enviar para alguém, fazer o que eu quiser com uma imagem. É bem interessante. Então você vai construir todo o seu projeto no Whiteboard e depois fazer o que quiser. Você pode compartilhar, pode transformar a imagem, pode convidar um amigo para enxergar o seu projeto. Então ele é bem interessante no ambiente corporativo. É um programa que vale muito a pena e eu vou utilizar bastante aqui no canal. Tem muita coisa que dá para falar do Whiteboard, mas eu quero fazer vídeos específicos, para que eu não deixe esse vídeo tão grande. Esse é o nosso vídeo de hoje, Microsoft Whiteboard. Espero que você tenha gostado. Seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.